A Casa Valduga é o primeiro complexo eleturístico do Brasil. As pessoas que vêm até nós, interagem com a empresa, interagem com a família, que conhecem todos os processos, desde a colheita das uvas, o recebimento, o processo de elaboração, a nossa gastronomia e no final, com certeza, fazer aquele brinde junto aos nossos clientes. O processo de fabricação do vinho começa nos vinhedos. Agora, no inverno, as videiras estão sem uvas. Qual é a época que elas brotam? Janeiro, fevereiro e março, nós vamos estar com a colheita, a vindima, que é a época onde nós vamos colher e começar a processar as uvas. Então, a uva é colhida e aí ela é separada para os diversos tipos de vinho? Sim. Tem vinhos jovens, vinhos de guarda, e esses vinhos a gente tem que começar com o trabalho aqui no campo. Então, o tipo de uva é determinante para o vinho. Então, agora nós vamos conhecer as barricas, que é onde o vinho fica armazenado. Depois que o vinho é fermentado, ele vem para as barricas de carvalho. O que acontece aqui? A barrica de carvalho pode ser considerada como se fosse um tempero para o vinho, porque ela vai trazer muitos aromas. Como a madeira passa por uma tostagem prévia, lá na França mesmo, a gente vai ter a ativação dos aromas do carvalho. São chocolate, tabaco, menta, nozes, café, baunilha. E isso o vinho pode absorver. É uma caixinha de surpresa. Mas, no final, a gente sabe que vai ter uma qualidade boa, vai aumentar a complexidade do vinho. Depois que o vinho foi fermentado, estabilizado e passou pela barrica, ele chega na cave. Ele vem para a cave, já engarrafado. Essa é a forma correta de armazenar. Há algum motivo pelo qual eles estão a ser? Sempre o vinho na horizontal. Nós temos a rolha, que é feita de cortiça. É uma madeira, precisa ficar em contato com a umidade, com o vinho. Por isso, sempre na horizontal. Nós estamos no andar de baixo aqui dessa construção belíssima. E aqui a iluminação é bem fraca e o ambiente é mais úmido também. Isso é propício para o vinho? Para que nós possamos ter uma rolha com qualidade, ainda mantenha-se fresca, com a porosidade intacta, a umidade é importante a gente manter, a temperatura. E, como você mesmo falou, o ambiente pobre, a iluminação, com o casco escuro da garrafa. Vinho tinto a gente não encontra garrafas transparentes. Essa é a maior cave da América Latina, com capacidade para 6 milhões de garrafas. É aqui que o vinho vai maturar e envelhecer. É a sua morada temporária antes de chegar para o consumidor. Qual é a forma correta de degustar um vinho? Nosso primeiro sentido é a visão. Vamos olhar para o vinho, mirar para o vinho, pegar uma taça na parte de baixo, olhamos para ele, para a cor desse vinho, né? O segundo sentido é muito importante, é o nariz, né? Então, colocamos a nossa taça rente ao nariz, respiramos com boa intensidade e puxamos aqui o buquê dele. E o outro faz um pouco de sacrifício, coloco um pouco da taça, esse líquido precioso na boca, visualizando o olfato, que é o paladar agora, né? Você vai ver o corpo dele, a estrutura dele, né? Agora a nossa audição. E vai ser um brinde que eu quero fazer com você, né? Saúde! Saúde! O Vale dos Vinhedos é conhecido pela qualidade na produção de espumantes. A base é o vinho branco, mas como é que faz para que haja essa gaseificação? Bom, a garrafa é crescida de um pouquinho de açúcar e um pouquinho de fermento, que é uma levedura, um fungo, e ele vai começar a comer esse açúcar aqui na cama, na refrigerada. Então, conforme ele vai comendo, o açúcar transforma em álcool e gás carbônico, o CO2. Ela vai atingir uma pressão e, quando acabar a comida, esse fungo vai acabar morrendo de fome. É aí que, depois desse momento, ela vai para a maturação em contato com essa levedura morta, que pode demorar de um ano até quatro, cinco, seis anos. Por isso, nós temos aqui uma tampinha de metal para aguentar a pressão, porque, afinal, aqui dentro nós vamos ter mais ou menos umas seis atmosferas, que equivalem aos três pneus de carro, mais ou menos. É bastante pressão. Nessa etapa, a levedura já parou de trabalhar. Ela está morta. Exato. Nós podemos ainda observar as leveduras, depois desse período de maturação em contato com as leveduras, esse pozinho que vocês conseguem observar, isso daqui são as leveduras que precisam ser retiradas da garrafa. O nosso maior problema é que a pressão interna é monstruosa. Então, nós temos que fazer uma filtração sem abrir a garrafa. É aí que entram os pupitres, onde nós vamos fazer o remoage. Cada giro vai deslocar essa borra para a lateral e ela, cada vez mais, com a inclinação, vai se precipitando até chegar tudo no gargalo. A pessoa responsável por nós termos o espumante, como conhecemos, é uma mulher chamada Vuvê Clicquot. O que foi que ela fez? Bom, já existia essa técnica do remoage até você conseguir concentrar essa borra no gargalo. Só que não se sabia como retirar isso sem perder o gás, sem perder muito volume. Ela colocava as garrafas na neve e deixava congelar o gargalo, o que hoje nós fazemos. Aí fica fácil a gente poder colocar a garrafa em pé novamente, sem perder, sem misturar novamente essa borra com o líquido, deixando ele turvo. Então, congelava e estourava a espumante e essa borra saía como se fosse uma rolha. Aí nós temos a espumante agora limpa e pronta para ser consumida. Vamos voltar para o século XIX, para uma prática que ficou conhecida com Napoleão Bonaparte, que é o sabrage. Abrir uma garrafa com o sabre. Como é que faz isso? Vamos lá. Pode segurar a garrafa com firmeza, sem medo. Sempre deixar o sabre encostado na garrafa. Certo. E a garrafa levemente inclinada. Conta-se até três, sempre encostado. Um, dois, três. E aí, de preferência, não mirar em ninguém. Um, dois e... É fácil! É bem tranquilo. Que legal! Saúde! 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 Obrigado.